E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turma, se liga no varmetão aí, metendo pressão na grade rotativa nas beterrabas, turma Isso aí, vamos passar grade rotativa porque eu já vou buscar lá o novo, nosso aluguel né Que nós vamos alugar nossa plantadeira e o trator aí pra nós começar a plantar Enquanto isso ele vai passando a grade rotativa aí, show demais turma Olha aí como é que tá, tá ficando o serviço aqui, vamos ver se ele vai fazer a vorta aqui bonitinho Antes de ele não vai descer lá pra baixo Ah meu sapato furado Achei que ele já ia se afincar ali, mas olha, até que foi bonito né Glória a Deus Olá, só fiapo de pena Passarinho louco cara, embaixo da grade rotativa velho Ah isso cara, já vamos começar o vídeo assim legado O passarinho, o passarinho Tô que nem o cebolinha cara Passarinho se trolando velho, vamos lá buscar o trator e nós já voltamos com o vídeo Isso aí turma, esqueci de falar mas vamos falar aí Se não for inscrito no canal já vai se inscrevendo aí e deixa o like também turma pra ajudar no vídeo, beleza? Fechou Tô aqui com o nosso Mercedes, falei pra vocês que eu uso bastante ele cara, é muito usado esse mercedão Ele é muito útil aqui, nós vamos buscar os bags de semente Já aluguei a plantadeira da metasa aqui em off, tava testando aí, ver se tava tranquilona né Então, tá aqui ó, itens alugados ela né Saiu por aqueles mil e poucos lá E agora vamos alugar o nosso trator lá Nosso não né Não é nosso, vai ser só alugado aí Que é esse aqui que eu mostrei no vídeo pra galera aí No vídeo passado ó É esse trator da Deutz É não da Deutz Deutz, Deutz Deutz, 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 Deutz Então vamos colocar ele com peso galera E as rodas eu vou deixar assim na marca assim né, Firestone Só que com peso né Até que vale a pena né, um pouquinho Trator um pouquinho mais forte ali Vamos ali pegar ele E engatar né, pra nós levar lá ó E se liga nos detalhes desse trator É negado, tá show demais Mas vamos entrar aqui nele E pegar a plantadeira lá né Aí ó, na câmera interna aí Confesso que eu me apaixonei já cara Olha que a câmera interna é diferentona Com esse filtro aqui em cima cara Curti hein Eu já tava vendo que nem eu Eu falei no vídeo passado Que eu vi um vídeo Essa semana que passou agora E era do GED né, o GED Máquinas E ele mostrou um trator da Deutz Dutz assim ó Eu acho que era um 4, 130 né Não era o 150 Show de bola Vamos Entrar aqui já no nosso Onze Triste Vamos pegar os bags ali de semente E adubo Vou comprar aqui né Eu acho que o mais barato pelo que eu tava vendo É esse aqui ó Mil litros por 900 Ou 3 mil reais Ou 3 mil reais Esse aqui Por 1.500 litros Então Não compensa né Compensa bem mais esse daqui Vamos lá Como ele é fechadinho ó Vamos tá comprando alguns né Tipo um Quanto que Quer dizer, quanto que o meu dinheiro der também né Vou comprar mais um Beleza E agora bag né Fertilizante Que a gente vai usar um tanto também Tem um pouco lá né Mas é bem pouquinho Vamos lá 1 2 3 Comprei 6 aí galera Vou carregar isso daí tudo E a gente já volta aí com o vídeo Aí pessoal Carguinha tá finalizada Então foi Alguns bags aí né Foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 bags Carregado aí No nosso Mercedão É Eu fiz mais 10 mil de empréstimo ali Porque eu comprei mais Mais 4 E é só esses de baixo Falei não vou comprar mais 4 Já leva Já deixa lá pra garantir né Beleza então Então fechou E também porque o funcionário lá Que tá trabalhando lá Tá comendo dinheiro Enfim né A gente sempre vai precisar De um dinheirinho a mais tá Então fechou Agora nós vamos subir lá Já coloquei o Falomir ali ó Pra vir seguindo nós Vamos ver se vem mesmo né Acho que não tem jeito né Acho que esse mesmo vai ser O próximo trator aí né Muito legal ele cara Achei bacana demais o modzinho A gente tinha jogado Nem uma vez que se agrada Você acredita Fazia tempo que tava na pasta mod E eu não jogava E ficou um conjuntinho Equilibrado com essa metasa Plantadeirinha top pessoal Planta né É uma semeadeira na verdade Ela semeia E também já aduba Então é bom né Que como eu falei pra vocês No vídeo passado A gente vai tá Semeando na base Eu não fiz Não vou jogar cobertura lá De solo Depois que tiver nascido o trigo Eu venho lá E vou fazer uma aplicação de Nitrogênio né Se ele pedir né Creio que vai pedir É né Subidona aí O bicho vai pesar ali Vamos até Esperar ele um pouquinho Desligar o alerta Pra ele não ficar tão pesado Dá uma aliviada No motor do Mercedes Vamos ver se o funcionário Tá trabalhando direito ali Olha lá rapaz Tá fazendo a volta Pessoa Bonitinho Meu Deus do céu É aquela antena RTK Milagrosa Enfim galera Pra quem joga aí Tem um comentário fixo Que tá todos os mods Inclusive Esse é a Graal Já tá faz um tempo lá E essa metasa Eu vou tá adicionando O link dela também Então Pra quem quiser baixar Entra ali Já vai pra publicação E já baixa os mods E mete ficha Eu tenho que esperar Porque senão Ele acaba se perdendo Né Esses bags ali É legal A física dele Tá bem feitinha Dá pra pôr um Em cima do outro Tranquilo Aqueles outros vazio Lá O único problema Deles é esse Ele fica com espaço Bem grande Entre um e outro Dá pra ver bem Então é por causa Da física Né Ele tem Tipo Bate em alguma coisa Invisível Olha lá O cara do O nosso funcionário Arrochou lá Que ficou bonito Tô louco Pra ver Esse é a Graal Aqui Sofrendo Pra fazer Essas curvas Ali A hora que ele pesar Aqui Tu não vai ficar O bicho vai pegar Tá Porque é um campo Pesado Pra trabalhar Olha ali em cima Aqui é mais plano Pra nós carregar Aqui vai A rotativa Comemos Surtos Aqui Vamos ajeitar Já aqui O Mercedão Por bem na beirada Aqui Aí fica chique No último Se eu quiser Eu posso carregar Assim Você vai ver Que já vai abrir A tampinha Carrego no automático Já se eu quiser Isso é devido Ao bag O mod do bag Que permite Fazer isso Tem alguns Que não permitem Você tem que Descarregar Mesmo Mas aqui A gente vai Descarregar De qualquer forma Então deixa eu ver Qual que vai abrir Essa daqui Acho que é Do adubo Vamos ver Se eu não estou enganado Vou entrar aqui No onze triste Deixa eu soltar Isso dali Melhor não soltar Não vai voar Pra tudo que é lado Aqui Por o cal As sapatas Dele ali Não vai voar Não vai voar É, nós vamos fazer só o primeiro assim, os outros nós vamos descarregando automático porque ele vai dar B.O. viu o quanto que ele tá se mexendo ai Ah tá, a caixa ali é fertilizante Beleza então, ai agora vamos abrindo ali, carregando, carregando automático, fechou Isso ai né, vamos puxar já um risco aqui, tacar de pau né galera Aí ó, tá saindo o plantiozinho de trigo para as nossas galinhas Bora que bora né, agora vai ficar chique demais Vai gastar bem pouco adubo ali Vamos ver na questão da agricultura de precisão como é que vai ficar, vou puxar uns 3 riscos ai e a gente vê né Tá descendo aqui, tudo santo ajuda né Vamos ver depois para subir Vamos ver depois para subir Vamos ver depois para subir Olha o ponteirinho ai do Do RPM como é que tá Pulando igual doido Deixa eu ergui a plantadeira Vamos fazer a volta aqui Eu já baixei ela também agora Olha ai 6 por hora, 5 Ah o bicho tem pressão galera É monstrão é Quer ver o ferrar com essa grave É instalar o mod de realismo aqui O ADED Ela não tem marcador de linha não Beleza Comentei no vídeo de uma Gostar do conjuntão Show demais né É rapaziada Aí ó Como é que fica Essas arturas aqui A outra passada será que fecha a linha? Não Abri demais né Tem opção ali de Alugar com GPS O GPS tá instalado aqui né Mas eu não quis Então Nós é monozoio mesmo Vamos ter que Reamontoar aí né Mas não dá nada Vamos lá Música Vamos lá Vamos lá. Aí, show de bola. Lugar ali que não vai dar bem certo. Mas tem lugar que vai ficar massa. Vamos lá. Aqui minha câmera de fora. Pra vocês terem uma noção. No descidão que é. Não cuida pra ver. Aqui. Dorme no volante aqui. Turma, você vai acordar em outra dimensão. Até pra fazer a volta. Vou meio com cuidado. Tô metendo pressão agora. Abaixei ele. Próximo vídeo vamos fazer com ré, cara. Eu tô afim de ver como é que vai ficar aí. Com o ré aqui. Coitado do fordinho, né? 4 por 2. O que será que ele conseguia puxar aqui? Acho que nada, né? Chegando aqui na frente ele já vai fechar ali, ó. Aí nós vamos ver como é que tá a parte do adubo na... No cultivo de precisão, tá? Quero saber como é que funciona aí quando você planta. Beleza. Já desliguei até. Vamos sair de cima aqui, ó. Pra não ficar esmagando esse semente. Aí. Ó lá, ó. Ele jogou sozinho, ó. Nível de nitrogênio não tava... Tava errado. Tipo, se eu vim aqui, ó. Ele vai dar nitrogênio lá, ó. 80, 60. E se for aqui na cultura ele vai dar nitrogênio ruim, ó. Porque a quantidade que tem aqui pra beterraba é pouco. E aqui, ali tá dando 60, ó. 60 quilos, ó. Aqui ele já jogou adubo, então tá indo pra 180 quilos. E o trigo, né? Então ele já equilibrou o nitrogênio na hora que eu plantei ele. Então não precisava você passar, né? Pode usar aí, plantar na base. E depois que ele... Tua semente nascer, vim aí a plantinha. Você vê se vai precisar fazer cobertura ou não, né? Isso aí quem manda é o mod daí, né? Fechou, turma? Então, fechou. Isso aí. Acho que hoje vamos finalizando o vídeo por aqui. Mais um episódio da série Sol do Sul. No próximo nós terminamos de plantar aqui. Vamos fazer só plantando daí. Fechou, galera? Gostaria de agradecer quem estive até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.